Eu queria saber como é que é isso na realidade, na vida de um desembargador real, sem exercer o lado emocional. Olha só, a emoção faz parte do julgamento. Então, por mais que o lado emocional seja ruim, ele também te humaniza. Então, eu prefiro ser julgado por um juiz emocional, que trabalhe bem o emocional, do que por um cara sem emoção nenhuma. Você prefere ser julgado por um ser humano ou por um computador? Com certeza um ser humano. Tem uma pergunta que eu faço o seguinte, você prefere ser julgado por um juiz normal ou um juiz gênio?